No último episódio, o Rafão estreou pela Champions League vestindo o manto sagrado do Real Madrid. Sua estreia já foi das melhores e impressionou o Ancelotti. Rafão já marcou em sua estreia da Champions e mostrou para o que veio. Ele veio para buscar a bola de ouro da temporada. Será que o sonho de Rafão vai se tornar realidade jogando no Real Madrid? Veremos no episódio de hoje. Isso mesmo, galera. Já estou aqui com meus meninos. Olha que delícia que é estar com essa galera boa, mano. A galera que joga bem, que não é só aquele time do Everton. Pé de rato, que não tinha um cara que me ajudava. Mano, aqui no Real Madrid está outra atmosfera. E é por isso que agora eu venho até animado para treinar, né, galera? Eu vou fazer o primeiro treino do dia porque a gente está rumo à nossa primeira bola de ouro. Mano, eu estou louco para pegar na bola de ouro. Pera aí, que papo é esse, Rafão? Não, bola de ouro, eu estou falando da minha bola de ouro, né? Casa Grande, o Rafão parece que foi na casa do Ronaldo Fenômeno. E o Ronaldo parece que matou a vontade do Rafão de conhecer a bola de ouro. É, o Rafão estava lá em casa e eu deixei ele pegar nas duas bolas de ouro que eu já ganhei. Esse papinho está meio esquisito, né? Não vamos focar no vídeo que esse papinho aí está meio esquisito. O que é isso, Ronaldo Fenômeno? O que é isso? Mano, eu me inspiro no Fenômeno. Vocês sabem que no último vídeo aí eu peguei umas dicas com o Ronaldo. Você viu a pedalada do Rafão quando ele partiu naquela Champions League? Casa Grande, vamos falar a verdade. 84, o que aconteceu, Casa Grande? Nasceu o Ronaldo Fenômeno. E agora eu acho que o Rafão surgiu para ser o novo Ronaldo Fenômeno, mano. Eu estou me encaixando agora como o Ronaldo Fenômeno. Primeiro falavam que o Rafão ia ser o novo Neymar. Depois falaram que o Rafão ia ser o novo Cristiano Ronaldo. Mas não, parece que o Rafão é o novo Ronaldo Fenômeno, tá? E vamos para o primeiro jogo da La Liga contra o Getafe, né? Então deixa o like se você acredita que o Rafão vai ganhar a bola de ouro nessa temporada. Mano, vamos fazer dupla de ataque com o Lukaku, velho. O Lukaku está virando meu inimigo. Porque o Lukaku simplesmente está impedindo de eu e o Vinícius Júnior ser a dupla de ataque, mano. Ia ser o sonho do Brasil. Isso aí já ia ajudar o Brasil até ganhar o Hexa. Olha que bonito, cara. Eu amo essas entradas. Eu nunca me enjoo de ver essas entradas do FIFA porque passa muito aquela vibe, né, cara? Aquela parada realmente que a gente está indo para o jogo. Olha ali o Bellingham. Mano, dá aquele clímax assim que a gente já vai entrando no clima. E olha só, vocês estão vendo que parece que até muda a temática da torcida. Como a gente está na La Liga agora, parece que os estádios têm uma diferença ali, mano. Olha que da hora. Espera aí que a bora chegou em mim. Vou fazer o primeiro já. O Rafão lambreta dele. Ele bateu. Lukaku, vambora, beligol. E o Rafão está virando mestre da lambreta agora, casa grande. É, mas está muita gracinha com essa lambreta dele aí. Eu acho que o Rafão tem hora que tem de jogar mais sério. É lambretinha tudo da hora agora. Bora, galera. Tem que manter o foco. Ih, bola no Rafão. Ele cortou o primeiro. Vambora. É jogo de La Liga, mas não pode bobear. Rafão passou o primeiro. Passou o segundo. Vai soltar a bola ali. Também não foi fominha. Voltou agora. Rafaão, meu goleiro é na sala de Fátima. Aí, Tchou Ameni. Rafão, quem sabe aquele gol de bicicletas vai pegar o torcedor para os torcedores a ver que o Rafão Gol está na área. Rafão, de cabeça. Poxa, quase meti o meu gol. Quem sabe outra bola no Rafão. Lá vem Impacto Dragão. Defendeu. Não, Rafão. Hoje eu não quero você com esse Impacto Dragão. Aqui não é Super 11. Ô, Ancelote, você vai reclamar do Impacto Dragão. Eu trouxe lá do Alnasser. Foi o Cristiano Ronaldo que me ensinou. Quem sabe bola para o Rafão. Hoje ele está querendo o gol de cabeça dele. É hoje o dia do Rafão desencantar e meter aquele golzinho de cabeça para a gente. Rafão, Lambreta. Toda hora Lambreta também. E bateu a canela, quebrou a canela mesmo. Lá vem o Rafão. Ele corta o primeiro. Rafão vai botar o Lukaku para correr. Lukaku é agora. Lukaku faz o primeiro. Lukaku faz o Lukaku. Meu Deus, Lukaku bota no gol. Lukaku defendeu. Goleiro, mena na sala de... Fátima. Aí, final de primeiro tempo. Nada ainda muito construído. Zero a zero. Poxa, eu queria jogar do lado do Vinícius Júnior. Vou lá falar com o Ancelote. Eu quero jogar do lado do Vinícius Júnior. E o Rafão tem que começar a parar de achar que ele joga do lado de quem. Ele quer ir fazer o Ancelote mandando. Não adianta ele querer toda hora. Ai, quero jogar. Não. Casagrande. Ele tem que respeitar o Ancelote. Ai, meu Deus. E pegaram ele, Casagrande. Estão pegando o Rafão e na maldade. Olha aí. Está apanhando hoje. Ele vai perder a cabeça. Perdeu a cabeça. Ele agrediu sem a bola. E vem a bola do Rafão. Cadê a lambreta, Rafão? Agora que era a hora. Vai tentar o quê? Vai tentar só conduzir. É agora. Ele corta. Ele vai bater lá dentro. Atenção, Rafão. Bota lá dentro. É rede. Toca a música. O iluminado. Rafão. É ele. É isso. Eu sou o melhor. O Oceano vai ganhar a bola de ouro, tá? Anota o que eu estou falando. Lá vai, Rafão. Lá vai, Rafão. Rafão cortou. Primeiro, Rafão vai soltar o sapato. Defendeu. Era essa patada bonita e gostosa que o torcedor gosta de ver, Casagrande. E agora o Rafão vai soltando. O Rafão vai levando. Essa bola do Real Madrid pode chegar agora com perigo. Cadê o Real Madrid? Vambora, Bellingham. Meu Deus, Bellingham. Pô, Bellingham. Toca normal, Bellingham. Você é um fraco, Bellingham. Eu cheguei para roubar teu brilho. Cala a boca, Rafão. Parece que Bellingham e Rafão não estão se dando muito bem, Casagrande. Ô, Rafão, toca a bola de mim aqui. Cala a boca, Bellingham. Não vou tocar a bola para você, não. E aí é Bellingham. Não, não é o Bellingham, não. É o Rafão. Toca para o Bellingham. Não vou tocar para o Bellingham, não. Vou fazer o gol. Rafão levando. É assim. É isso. Eu não preciso de ninguém. Eu resolvo sozinho. Ele vai lá. É o novo xodó do Ancelotti. Mas o Bellingham, vocês viram, Casagrande? O Bellingham não está gostando do Rafão. E vai entrar Vinícius Júnior, mano. É uma vergonha o Ancelotti. Ô, Ancelotti, você é o cara mais idiota do mundo. Você tem Vinícius Júnior e Rafão à sua disposição e não está usando. Aí, final de jogo. Não deu nem para o Vinícius Júnior jogar. É isso que eu falo do Ancelotti. Não sabe escalar. É técnico fraco. Pô, é isso aí. Tá bom, tá bom. Vocês perderam porque o nosso time é muito forte. Na próxima vocês conseguem. Quer dizer, na próxima não. Porque vocês nunca vão ganhar do Real Madrid, né? Adeus, fracassado. O Rafão sempre gosta de farpar a torcida adversária. Aí eu curto o ar ali. Vamos ver se o clima vai esquentar entre Bellingham e Rafão no vestiário. Pô, mais uma vez eu ganhei o prêmio, né? É, o Rafão? É, mas aí você podia ter tocado algumas vezes, né? Pô, Bellingham. Você sabe que eu resolvo sozinho. Não preciso tocar a bola para ninguém, não. Não, Rafão. Aqui é um time quando eu teve, ó. Jogamos como uma equipe. É, ele não sabe tocar a bola. Calma, Bellingham. Calma. Não gostei desse clima pesado entre Rafão e Bellingham. Tinham tudo para dar certo. Mas o Rafão não tá tocando a bola, Casagranda. Mano, eu tô sentindo ele com a marra do Mbappé, né? É o manto do Real Madrid, muito pesado. Nenhum jogador pode ser maior que o Real Madrid, não. Casagranda agora falou uma coisa que eu gostei. E vamos para o próximo jogo, que é Champions... Meu Deus do céu. Bayern de Munique versus Real Madrid. Jogo pela fase de grupos da Champions. Agora é teste para cardíaco, Casagranda. Mano, ele botou o Lataza lá para jogar, mano. Lataza. E não bota o Vinícius Júnior. Numa Champions League, você não usar o Vinícius Júnior, Buceló ou Ancelotti. Vou parar rapidinho o vídeo de hoje para falar do nosso patrocinador de hoje, que é 1xBet, galera. 1xBet, que é uma das maiores plataformas de apostas esportivas do mundo. Ela patrocina o Barcelona, Liverpool, entre outros clubes gigantes. E na 1xBet, você que entende um pouquinho de futebol ou até mesmo de jogos online e esportes, você pode apostar lá um dinheirinho que não vai fazer falta para tentar ganhar uma graninha enquanto se diverte. Mas lembrando, é para maiores de 18 anos de idade. Além disso, a plataforma é super segura e confiável. Você consegue depositar com facilidade com todas as formas de pagamento. E também você recebe com muita praticidade. Os pagamentos ali são super rápidos. E repetindo, a plataforma é super segura. Para você que quer começar a jogar lá, só basta acessar o meu link na descrição, que é um link aí que você vai poder usar o meu cupom do seu primeiro depósito e já ganhar um bônus aí que você vai poder dobrar o seu primeiro depósito. Lembrando que o depósito máximo aí com o bônus do meu cupom, que é RAFÃO, 1x, vai até 300 dólares. Eu vou aproveitar o meu conhecimento futebolístico para fazer a minha fézinha aqui nesse jogo. Barcelona e Mallorca pela La Liga, Campeonato Espanhol. Eu vou de Barcelona, apesar do meu retorno ser menor, no caso, se eu tivesse apostado na Zebra. Caso o Mallorca ganhasse por ser o time que está jogando fora de casa, o meu retorno seria maior. Mas eu acho muito improvável isso acontecer, por isso eu vou fazer uma fézinha no Barcelona, que é garantia de eu ganhar uma graninha com mais facilidade. Lembrando que o jogo acontece sexta-feira no dia 8, então dá tempo de você ir lá tentar tirar uma graninha com esse jogo. E se você também quer fazer uma fézinha, se você acha que você consegue prever resultados no futebol, não esqueça. O link está na descrição, o meu cupom é RAFÃOX. E é isso, venha para 1xbet e vamos continuar para o vídeo. Bom, já que o Ancelotti é maluco e não bota o Vinícius Júnior, eu vou ter que resolver sozinho de novo. É o primeiro jogo de Champions League do Rafão, ele está nervoso, aí a perna treme. É contra time de tradição, o Bayern de Munique tem camisa pesada. Vem que emite pela ponta, atenção, essa bora na área! É gol, meu amigo! Tá achando que é time bobo? Tá achando que é time fácil, Casagrande. Não é time fácil, é Bayern de Munique. É isso, quer Bayern de Munique? Vambora, torcida de Munique! Vocês vão ver o Bayern de Munique, vocês vão ver o baile que vocês vão tomar. Vambora, Rafão, não dá para resolver sozinho quando o adversário é Bayern de Munique. Mesmo que o Rafão tenha muito potencial, é difícil, meu amigo. Olha o Harry Kane, o Harry Kane está ali. O Harry Kane, depois vamos trocar camisa e você, Harry Kane! Foca no jogo, depois você perde camisa, Rafão, seu burro! E o Rafão já tomou, agora ele vai arrancando. Quem sabe para calar a Alianzarena, cadê a pedalada do Ronaldo Fenômeno? Rafão pedalou, chamou para cima, Rafão. Rafão, cortou! Perdeu, perdeu a bola. E agora é a bola, a bola no pé do Rafão. Atenção, vai cortar. É para botar lá dentro o Rafão, bate lá dentro! O Neuer defendeu! E Rafão arrancou agora, é hora de tocar a música do Goenge, porque Rafão vai vindo. Vai cortando agora, ele está sensacional, Rafão lambreta deles. Rafão vai parar só lá dentro do gol. Olha o gol, Puskas, olha o gol, Puskas. Rafão cavada, Belly Gol! Meu Deus, Belly Gol, você é um fraco. Oh, Belly Gol, era só essa escorapa dentro do gol. Você é um fraco, Belly Gol. Estou achando o Rafão um pouco marrente, não pode ser assim, porque está jogando no Real Madrid. Oh, Belly Gol, toca essa bola, seu inútil. Pô, não vou tocar para você não, cara. Toca a bola, Belly Gol. E o Belly Gol e o Rafão continuam ali, estão em atreta. Eu acho que o Rafão tem que ser mais humilde e baixar essa crena de Galo Índio. Está em mim, Belly Gol, deixa eu resolver. Só tem Rafão sozinho, a primeira lambreta já foi feita. Rafão, vai chamando agora, bota a colocadinha, Rafão bateu! Passou muito perto, meu amigo. Estou gostando, o Rafão está jogando mais aberto, está pedindo bola, às vezes está soltando para o Belly Gol. Se ele começar a jogar em equipe com o Belly Gol, o bagulho vai surgir. Mas está difícil essa dupla encaixar. E vem Bayern de Munique por aí, aí são perigosos. É aí que a Jaguaterica costuma morder, é aí que a Jaguaterica sai do mato para morder. E Rafão, vindo a... Mano, olha aí o Rafão fazendo o papel de... Belly Gol, pelo amor de Deus, é em mim, Belly Gol. É agora, Rafão, vai arrancando sozinho para o empate. Rafão, é agora, Rafão, é agora, Rafão, bota lá dentro! Defendeu! Que bola perigosíssima, o Rafão arrancou como um foguete, como um raio. E essa bola ficou na marcação. Tensão! Casa Grande. Mas já era a hora. Vai, Vinícius! Meu Deus, o Vinícius estava na banheira, cara. O Real Madrid tem a última chance, Vinícius Júnior. Cadê o toque, mano? Essa bola é na frente, rapaziada. Vocês ficam nesse toquezinho. Por isso que às vezes eu pego a bola sozinho e vou arrancando. Porque esses caras ficam num toquinho que não dá em nada. Não dá em nada! Esse cara tocando, ele ia soltar a bola em mim. Tem que soltar mais a bola em mim. Poxa, a gente não conseguiu botar o futebol em dia, né, Vinícius? É, não consegui meter ele gole, não consegui meter ele gole. Pô, eu estou decepcionado com vocês. Você também coloca o Vinícius Júnior só no final? Cala a boca, sou eu que mando no time. Vocês só têm que seguir a ordem, senão vão tomar uma surra de chinelo. Pô, eu já apanhei de chinelo. Quem tá merecendo levar uma surra de chinelo hoje? Eu não sou. Eu tô achando que é o Rafaão. É, o Rafaão tá merecendo. Pô, ele não toca a bola pra ninguém, cara. Tá aí, galera. Apesar de a gente ter jogado mal na Champions, eu fui escolhido como jogador do mês, né, cara? Eu vou falar aqui que o que importa é o time. Porque ultimamente eu não tô com tanta moral assim. Jogo grande eu tô pipocando, eu confesso. Mais importante que os patrocinadores tá chegando, dinheiro no bolso. O que importa é dinheiro no bolso, meu amigo. Ganhando ou perdendo, a mamata tá caindo, tá? Agora que o salário gorda aqui no Real Madrid, mano. Eu tô com 11 milhões. Já tá na hora da gente começar a gastar um pouco desse dinheiro, né? Moleque, eu vou comprar uma mansão de 7 milhões. E agora o negócio vai subir aqui os pontos de alma do time. Comprei uma mansão de 7 milhões de euros aqui em Madrid, pô. Meu Deus. E agora é jogo contra o Barcelona, molecada. A mão tremeu porque é Barcelona contra a Real Madrid. A parada vai ser séria. Meu primeiro El Clássico, seja o que Deus quiser. É isso, eles são o Barcelona, mas a gente é o Real Madrid. O Real Madrid tem não sei quantas mil champions. Vambora, pra cima deles. Vai ser um jogaço. É o Barcelona de 2028. Nem sei mais quem tá jogando nesse Barcelona aí, velho. Vitor Roque tá... Ó o Vitor Roque ali, velho. Ó o Vitor Roque, é você! Eu acho que é o Vitor Roque aqui que eu tô marcando. Mano, vamos tentar ganhar essa partida aqui pra pegar moral, velho. Pra voltar e se recuperar na Champions League, né? E Rafão, recebeu. Lambretinha do Rafão, bateu, defendeu, Tersteg. A lambretinha dele tá toda hora sendo utilizada. E lá vem o Barcelona agora no contra-ataque. Eles são perigosos. O Rafão precisa voltar a ajudar na marcação porque o Barcelona é perigoso quando volta. O Barcelona vai tocando bola. O jogo vai ser decisivo. O jogo vai ser bom. O jogo vai ser pegado, meu amigo. Minha lançada de fato. Mas agora o Lukaku tomou. Agora o Murciala. Agora o Lukaku. Triangulação. Belly Ram botou o Rafão na cara do gol. Bate, Rafão. Bate, Rafão. Errete, errete, errete. Meu amigo! O Rafão tem que agradecer o Belly Ram. Porque ele colocou o Rafão na cara do gol. E o Rafão botou só. Teve o trabalho de, ó. Empurrar pro fundo do gol. Quer Real Madrid, pô? E lá vai o Lukaku, o Rafão. Agora o time do Real Madrid parece que começou a jogar bem. Vai, Belly. Vai, Belly. Vai, Murciala. Que show, que show, que show, Berengue. Já são dois na conta. E bota o L7 e Lennon pra trabalhar mais um. O Murciala é o nome dele. Que golaço. O trabalho de equipe é torcida do Real Madrid. Vai à loucura porque Lukaku chamou no Bellingham. Bellingham tocou. Que tá fazendo o Real Madrid no jogo de hoje, meu amigo? É um time só. É assim que tem que ser o jogo, né? O jogo, o futebol hoje em dia, é futebol moderno, né? Se quem não toca bola, eu não consigo jogar bola mais, não. E lá vai, Rafão. Agora, chamou no Chomini. Vambora, Rafão de novo. Se quiser, tem Rafão de novo na beirada da rua. Uma sapatada. Defendeu. E é final de primeiro tempo. Já fizemos 2x0. Mano, hoje a gente veio com gás pra ganhar o bagulho, velho. É assim que tinha que ser todo jogo. É isso. Vamos manter esse foco, tá, Coutuá? É, beleza, Rafão. Vamos meter o foco. Mano, só tô sentindo falta do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior aqui comigo ia estar destruindo também, velho. E agora, entrou o Vinícius Júnior no jogo. Bora, Vinícius. Vou botar o Vinícius pra correr. É só colocar o Vinícius Júnior pra correr. Vinícius Júnior vai correndo e botou pro Rafão. É agora, Rafão. Mata o jogo, Rafão. Cadê a cavadinha do Rafão? É pênalti. Cadê o pênalti, seu juiz? Bola do Rafão agora. Ele bota atrás. Bora, BN, Ram. Achou o Vinícius. Defendeu. Parece que vai ficar nisso mesmo. Foi um rolo compressor já no começo do Real Madrid e garantiu a vitória. Mas ainda pode ser mais um do Rafão agora. Atenção, Rafão bate pro gol. Nossa, como é que eu perdi esse gol cara a cara, molecada? Eu perdi um gol cara a cara. Mas acabou. 2 a 0. Uma vitória extremamente importante. Torcida tá bem. Torcida tá feliz. Isso também é importante. É isso. Tá bom. Ganhamos o jogo. É isso que importa. Vem cá. E o Rafão foi ali levantar o Vitor Roque. A câmera cortou rápido, mas era o Vitor Roque. Com essa vitória, a gente se garante ainda no topo da tabela com 25 pontos. São 8 vitórias e 1 empate e 0 derrotas. Que campanha perfeita do Real Madrid até aqui. Agora eu tô num time vencedor, molecada. Eu tô num time que eu posso buscar a bola de ouro e também ganhar todos os títulos. Enquanto isso, o Barcelona ali em terceiro, né? O Barcelona tá ficando pra trás. E eu confesso pra vocês que eu tô esperançoso que nessa temporada vai vir a bola de ouro do Rafão. Se você curtiu o episódio, não esqueça. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E não esqueça de me seguir também no Instagram, arrobaRafãoTV. Tô lá todo dia postando umas coisinhas com vocês. Interage comigo por lá. Vai lá, me segue que eu tô sempre trocando uma ideia com os inscritos lá. Fechou? Tamo junto.